Essa brasa gostosa que gosta de escalar na tcheca E esse é o sucesso da brasa purilão Sim, sim, sim E mais ou menos assim Sinta e pressa bem as minas Tinta e menino que tcheca Pega a menina tcheca As meninas no meu círculo Escalando a sua tcheca Escalando a sua tcheca Tchumbo, pai, nego Escalando a sua tcheca Pega a menina tcheca Escalando a sua tcheca Escalando a sua tcheca Escalando a sua tcheca Pega a menina tcheca Escalando a sua 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 tcheca Checa Checa Se preparar pra longe Isso não é muito legal Mas gostosa Obra esse bem Checa Checa Vem com o quadrado. Vem com o quadrado. Música Música Música